Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? E o nosso tema agora é seu futuro amoroso nos próximos sete dias. Bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, gratidão a todos vocês aqui que estão compartilhando, que estão se inscrevendo no canal e que estão ativando o sininho. Bom, vamos ver como será o seu futuro amoroso nos próximos sete dias, o que tem para acontecer no canal Enigma do Oriente. Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo cinco pessoas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio, pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá? Não perca tempo. E temos também a consulta completa, que é por videochamada, são 30 minutos, tá? Onde o tema é liberado, você pergunta o que você quiser saber, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva e gratidão a todos vocês que fazem do nosso canal verdadeiro sucesso, tá bom? Então, vamos ver o seu futuro amoroso nos próximos sete dias, pessoal. Vamos ver o que tem para acontecer na sua vida amorosa aí. Bota a sua energia aqui, escolha a opção que você mais se identificar, tá? Mentaliza a sua vida amorosa. Opção 1, a pedrinha marrom. Opção 2, a pedrinha branca. Opção 3, a pedrinha azul. Faça a sua escolha. Traga a sua vibração para cá, tá? Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou dar seguimento para que o vídeo não fique tão extenso, tá bom? Vou afastar a opção 3, vou afastar a opção 2. Vamos na opção da pedrinha marrom, a opção número 1. Seu futuro amoroso nos próximos sete dias. Vamos trazer a sua energia para cá, mentaliza. O canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. E vocês são os melhores inscritos aí, ó, do canal do YouTube. É, para você que escolheu aqui a opção número 1, o que vem na sua vida amorosa nos próximos dias? Presta bem atenção. Eu vejo que vem dias aí, a energia está muito boa para que você possa ter sucesso nos próximos sete dias. Eu vejo você vibrando o amor, com isso você atraindo o amor até você. Eu vejo você com mais clareza, com mais certeza do que você quer. E isso traz alegria e celebração nos seus caminhos. Pode ter certeza que nos próximos sete dias eu vejo notícias que vão te deixar muito feliz. Ou muito, é, muita harmonia, muitas felicidades estão chegando para você. Eu vejo você realmente tendo celebrações nos próximos dias. Eu vejo que está vindo para você uma estabilidade que você tanto planejou. Você tendo momentos felizes com uma pessoa que você deseja já, tá? Eu vejo que vai acontecer uma situação inesperada, aonde vai trazer uma grande surpresa para você. Ou é você que vai fazer com que essa surpresa aconteça. Porque eu vejo muitas pessoas aqui já planejando isso de uma certa forma, tá? Ou seja, para algumas pessoas é algo que você está planejando que vai acontecer sim nos próximos sete dias. Vejo você tendo êxito, tá? Vejo um grande sucesso nos seus caminhos aí, nos próximos sete dias, aonde vai vir mensagens positivas, mudanças positivas no seu caminho. Para algumas pessoas vai ser um novo ciclo que vai acontecer, novas oportunidades, aonde você vai estar finalizando coisas do seu passado de vez, por isso vem o sucesso. E para outras pessoas, você vai se conectar a uma pessoa que você já viveu com ela em outras vidas, tá? Mas para a maioria das pessoas, nos próximos sete dias, você terá novidades nos seus caminhos relacionados à área amorosa. São novidades que vai fazer você entrar em equilíbrio. E vejo que você vai se dedicar, vai trabalhar para você aproveitar esse momento. Porque o momento é muito favorável para novos amores, tá bom? E para um terço das pessoas, vocês que escolheram essa opção número um, é alguém do seu passado que você vai ter alguma coisa. Mas para a maioria das pessoas, é um novo amor que está chegando nos seus caminhos, nos próximos sete dias aí, tá bom? Claro que não tem como combinar para todo mundo, por isso adapte a sua situação. Ou seja, quem escolheu o montinho número um, nos próximos sete dias, vejo você conhecendo uma pessoa, tá? E você já está planejando isso e agora vai acontecer. Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos trabalhos e feitiços, especialidade na área amorosa. Temos uma promoção, aonde eu respondo cinco pessoas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, ok? Fazemos e desfazemos qualquer trabalho. Opção 2, a pedrinha branca. Quais são as novidades no seu caminho amoroso nos próximos sete dias? Mentaliza, traz energia para cá, a sua energia. E vamos ver o que o destino traz para você nos próximos sete dias. Canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce. Pessoal, para quem escolheu aqui a opção número 2, vejo você nos próximos sete dias um possível relacionamento mais sério. Seja casamento, noivado, namoro, convites para morar junto. Alguma coisa para algumas pessoas que escolherem essa opção número 2 vai acontecer. Por quê? Tem uma pessoa que tem um sentimento poderoso por você, uma pessoa que gosta de você, e essa pessoa realmente vem na sua vida e vem acreditando nos seus sentimentos. Por isso essa pessoa vem te fazer algum tipo de convite e não vai desistir de você. Vejo você ter um novo ciclo com essa pessoa. Para muitos foi alguém que saiu da sua vida que vai retornar e vai se jogar nos seus caminhos feito louco. Por quê? Descobriu que te ama e essa finalização, esse afastamento deixa essa pessoa muito mal. Vejo ela com capacidade de disputar você, seja com quem for, porque essa pessoa se encontra em sofrimento. Para outras pessoas que nunca tiveram nada, como essa pessoa, vejo aqui você despertando um sentimento em uma pessoa que você conhece. Essa pessoa é uma pessoa que vê êxito e está com confiança de ter alguma coisa com você, porque essa pessoa está sofrendo. Então vejo ela tendo êxito com você. Ela está se libertando de uma situação, uma situação que ela gostava muito, amava muito uma pessoa e foi finalizada, mas agora ela realmente resolveu disputar, resolveu se libertar, resolveu lutar pelo que ela mais quer na vida, que é ser feliz. Por isso ela vai sair da tristeza e vai te dar uma oportunidade, tá bom? Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp, 2199-703-7548, 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos feitiços, trabalhos e especialidade na área amorosa, tá bom? Lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio, pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom? Opção 3, a pedrinha azul, gente. Sua vida amorosa nos próximos sete dias. Canal Enigma do Oriente, hein? É o canal que mais cresce. Mentaliza a pessoa que você gosta, traz energia dessa pessoa pra cá e vamos juntos descobrir o que vai acontecer nos próximos sete dias. Então, pessoal, pra você que escolheu aqui a opção número 3, nos próximos sete dias, vejo aqui você reiniciando um relacionamento com uma pessoa que você estava buscando um equilíbrio, uma pessoa que você estava realmente tentando se livrar dela, mas não conseguiu. Essa pessoa provavelmente tem uma outra pessoa, significa um triângulo amoroso, tá? Por isso que essa pessoa foge de envolvimento. E você estava sofrendo por isso. Mas nos próximos sete dias, eu vejo você realmente querendo essa pessoa novamente e você vai ter essa pessoa. Porque essa pessoa longe de você está com muito, muito mal também e está se sentindo com conflitos, com barreiras longe de você porque tem o amor por você. Só que ela não diz, mas ela está apaixonada por você e esse triângulo amoroso, pra maioria das pessoas, vai terminar. Vejo você realmente conseguindo essa pessoa. Não sei se você está fazendo algum tipo de feitiço, algum tipo de magia. Sei que essa pessoa que está com outra, já pensa em se separar pra poder voltar pros teus caminhos, tá bom? Aqui, pra maioria das pessoas, se trata de um triângulo amoroso onde essa pessoa vai optar por você. E nos próximos sete dias, você vai começar a sentir essa pessoa se reaproximando de você. Porque descobriu que gosta mais de você do que ela imaginava. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão. Lembrando a vocês, consultas particulares, WhatsApp é o 2199-703-7548. Gratidão. Tchau. Tchau.